Oi minha gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez vai ser vlog Quero compartilhar com vocês dois eventos que eu vou estar participando Como influenciadora, fui convidada para participar E o primeiro vai acontecer hoje, que é um sábado Eu fui convidada por uma loja aqui da minha cidade Na verdade é uma cidade vizinha, mas muito pertinho aqui de casa Pra estar em um encontro de influenciadoras que vai acontecer na loja E já é a segunda vez que eu participo A outra vez foi exatos dois anos atrás E agora estarei nessa edição, tô super feliz com isso E vou tentar gravar pra vocês, eu tô atrasada, aguardando o Uber Uber por aqui, nesse dia, gente, tá assim, difícil A gente pede, tá 10, 12 minutos de distância Então eu demorei pra conseguir levar o Miguel, eu demorei pra voltar e me arrumar Só Jesus, e estou aguardando chegar também Mas vai dar tudo certo, vou gravando tudo pra vocês, tá? O evento é dentro de uma loja que normalmente por lá é mais quentinho Então eu queria algo bem confortável Hoje tá muito calor no Rio de Janeiro Pensei em vários looks, mas procurei vestir algo que realmente me deixasse confortável Eu acho que é o supra sumo da elegância Está confortável num look E achei também que ficou muito bem, tá? Ó, eu deveria ter passado um ferro, né, ali, principalmente nessa perna Que eu nunca bi, já marrotou Mas não vai dar tempo, então vai assim mesmo Coloquei minha bolsinha cereja E é isso Depois eu vou mostrando mais pra vocês, tá? Mais detalhes do look Nos looks de reais O macacão, gente, é da C&A, tá? Ainda tem Se vocês quiserem aproveitar a bolsinha também é C&A Mas essa tá esgotada E é isso Básica, mas arrumadinha E espero que dê tudo certo Tá bastante calor hoje O dia tá lindo Tudo pra dar certo Vamos lá Gente, ó Essa é a loja Tá cachorro Aqui é um colo que vende de tudo Tem cama, mesa, banho Cosmético Coisa de bebê Vambora O pessoal já tá tudo lá e eu chegando agora Vambora Vou me apresentar rapidamente Meu nome é Mari Pra quem não me conhece Eu tenho 33 anos Sou casada Tenho dois meninos Um de nove, um de quatro meses Um de quatro meses E eu também tenho neném E eu comecei, né? As redes sociais Muitas vezes Dar coisas que são do seu dia a dia Porque quanto mais Se quiser você entrar na rede social Mais fácil vai ser Pra você me abordar Pra você ganhar Confiabilidade De quem cada lado pode se estudo Então, tudo bem Ah, Mari Mas eu quero abordar Eu gosto muito de beleza O evento de hoje é aqui no Atacashow Tenho a missão de mostrar pra vocês Tudo que vocês encontram por aqui E é uma mega loja Isso significa que você encontra de tudo Tem todos os setores Desde o infantil Que a mamãe é que pira E fica super indecisa do que levar Até cosméticos Maquiagens Produtos para o lar Que também as donas de casa Não podem deixar de garantir Tudo no precinho Vários setores e corredores infantis Pra você garantir itens para o enxoval Itens de brinquedo Para as crianças E também pra quem ganha vida Costurando Tem muitos aviamentos E um setor enorme de tecidos E pra você Que assim como eu Não abri mão do autocuidado Vou mostrar pra vocês Alguns dos produtinhos Que a gente encontra aqui Por aqui você vai encontrar Produtinhos para todos os gostos E bolsos Tem aquelas maquiagens BBB Que nós amamos Tem Eudora Lyrics Playboy Que é maravilhoso Os produtos Tem também Muitas opções De produtos Que estão em alta E viralizados Aqueles cuidados com os pés Em kits E em unidade E esmaltes As nossas queridinhas Top coats Da Ideal Tem também Musa Gente Esse secante de esmalte É o segredo Pra fazer a unha à noite Outro segredinho de beleza É esse shampoo Da Bio Extratos Tem uma linha Bem completa por aqui Assim como a Weed Care Mas o meu favorito É o Liso Maravilha E temos a nossa Querida em Beleze Com uma linha Muito completa E a nossa Querida recarga De queratina Também conheci A marca Idran Uma gama variada De produtos E com preços Excelentes E atrativos Assim como a Kyria Bem completa Com produtos Profissionais Acabei de chegar em casa E olha isso aqui Gente Muito produtinho Pra testar E compartilhar Com vocês Né Produzir conteúdo Testar Compartilhar Sobre a marca Super feliz Bastante coisa Dessa vez Como eu já falei Eu já tive uma outra versão Foi a primeira E foi muito legal Ver hoje O quanto eles melhoraram A estrutura do evento A organização Mas é super importante Afirmar que Todas as vezes Eles nos trataram Muito bem Nos receberam Muito bem E dessa vez Não foi diferente Foi muito bem recebida Muito bem tratada Nossa profissão Sendo valorizada Trazendo conteúdo A gente teve palestra Foram vários sorteios Como sempre Amigas de vocês Não tem sorte pra isso Não ganhei nada Mas ganhei aqui os recebidos Que depois eu vou abrindo E mostrando pra vocês aqui Vou colocar na cama Marca por marca Pra mostrar pra vocês Filmando de cima Que eu acho que vai ficar melhor E é isso O legal desses eventos Também é fazer network Conhecer outras pessoas Do ramo Conhecer o marketing Da marca Ou de outras marcas Que as vezes estão lá Tivemos várias marcas Parceiras Embeleze Kyria Weed Musa E as vezes O marketing Dessas marcas Estão lá Isso é legal A gente fazer network Conhecer quem está Por trás das marcas Pro nosso trabalho É super importante Esse tipo de evento Né E então Foi bem bacana Participar Fiquei muito feliz De ter sido Chamada Mais uma vez E é isso Mostrei pra vocês Lá um pouquinho Da loja Nos stories Porque tem Tinha um desafio Aí acabei não conseguindo Mostrar aqui pra vocês E tava com música Na loja também Aí não deu pra mostrar mesmo Tava bem cheio Aqui hoje é sábado Mas é isso Vou compartilhar com vocês Os recebidos Coloquei aqui Na cama Os da Bio Extratos Tá Veio nessa caixa Aqui Maravilhosa Achei o press kit Deles Impecável Aí veio numa bolsa Que dá até pra usar Porque né A gente adora Uma pausa Que Miguel mexeu E caiu E caiu né Vocês sabem Como é que é Shampoo e condicionador Pós química Eu amei Porque né Bem O que eu gosto E preciso E aí veio Shampoo e condicionador Com a máscara Gente essa máscara É sensacional E junto Veio esse creme de silicone Com tutano Que eu já testei Uns anos atrás E é ótimo Tá Aí Veio também Um kit Da spa Eu achei isso aqui Sensacional Veio espátula Pincel Potinho Todo personalizado Com a toquinha Olha essa toca Gente Olha a qualidade Dessa toca Fantástico mesmo Amei Tá Então Ó Copinho O pessoal da Bio Extratos Arrasou Isso foi o press kit Deles Agora a Musa Uma marca Que vende muitos produtinhos Pra manicures Spa dos pés Eu já testei Algumas coisas deles E amo tudo que eu tenho Tá E aí agora O que veio nesse kit Balinha que a gente ama Veio uma acetona 2 em 1 Que ela retira Unhas postiças também E remove rapidamente O esmalte Esse hidratante de cutícula Gente Que é um Com óleo revitalizante Isso aqui Pra manutenção Da cutícula Ao longo da semana Provavelmente é bem interessante Eu tenho secante da Musa Que eu não fico sem Então já estou louca Pra testar Aí veio O esfoliante Para os pés Com ureia Ou colágeno Isso aqui pro pé É muito bom E aí Temos aqui também Esse aqui ó Com ureia Que tudo que É para os pés Que tem ureia É bom Tá E esse aqui é o fissura Então é pra pé Bem ressecado Amei Nos dias que o meu pé Estiver pedindo socorro Usarei E conto pra vocês Junto Veio também Um hidratante Para as mãos Que eu estava Inclusive Precisando Pra deixar No meu kit De unha E Eu estou bem Nessa pegada Cuidando mais Das minhas unhas Esse kit aqui Veio assim Numa ótima hora E pra Dar mais aquele gás Eu amo Amei Muitos recebidos Galera da Musa Se estiver assistindo Muito obrigada Já agradeci O marketing lá E Amei demais Agora a Kyrian É uma marca Que Tem bastante Produtos legais Eu tenho umas amigas Que usam e amam Eu já testei Uma linha de argã Maravilhosa E dessa vez Veio essa linha Cacheadas Tá Eu até tentei Trocar lá na hora Mas as meninas Já haviam trocado Né Então Eu acabei trazendo Pra testar Veio essa geleia Finalizadora Que eu vou dar Pra Manu Testar Tá Eu acho que ela vai gostar Muito E aí aqui Eu vou usar Esses outros produtos Esse é um blend De óleos Da Mata Atlântica Com certeza Eu usarei isso aqui Pra fazer umectação Ele até fala aqui Que é pra fazer umectação Em algum lugar Umectação profunda Usarei Conto pra vocês Aí veio esses dois aqui Que é o shampoo suave Então Acredito eu Que eu vou conseguir Usar essa linha Na etapa de nutrição Porque tem Muitos óleos Tá vendo Então vou usar O shampoo E o condicionador E o condicionador Pode ser usado Como pré-pull Que eu sempre falo Pra vocês Que eu uso Então testarei Essa linha Mesmo sendo Pra caixadas E conto pra vocês A Hydra Gente É uma marca Que eu conheci Lá ontem E vi Que tem muitos Produtos E tem produtos Bem acessíveis E aí eles E aí eles mandaram Aqui pra mim A Hydrafios Pra hidratação Pra etapa de hidratação Usarei O shampoo É sem parabéns Bem interessante Então veio shampoo Condicionador E máscara Já estou Super ansiosa Pra testar Eu amo testar Coisa nova E marca nova Conhecer Coisas novas Então É isso Tô empolgada Da Haskell Gente Eu ganhei Esse Vem uma latinha O kitzinho Miniatura Que é bacana Pra testar E bacana também Pra levar em viagem Eu achei bem interessante Então vem o shampoo E o condicionador Junto com a máscara Eu achei bem legal Como eu falei Né Viagem E pra testar também É interessante Provavelmente o valor É mais em conta E aí dá pra gente Testar Saber se vale a pena Investir Também recebemos Gente Da Ideal Ó Sabonete íntimo Eu não sabia Que eles fabricavam Amei Vou testar E aí dois produtinhos De unhas Que eu já conheço E amo Primeiro Extra brilho Eu adoro Esse produto Da Ideal E tem também Esse aqui Que é um serum Agora cresce Super interessante Eu adoro Essas coisinhas De cuidado Vocês sabem Né Tô sempre comprando Testarei esses dois E aí também Veio da Weed Care Esses dois Vieram sem sacolinha Né Então eu ganhei Esse shampoo Fórmula perfeita Com óleo de coco Ó Extrato de aloe vera E amêndoa Altíssimo Desembaraço Depois eu vou ver Até se eu compro Condicionador Pra usar junto E aí veio também A máscara Hidratante Na verdade A máscara de reconstrução Da Weed Que é as máscaras Super poderosas Provavelmente eles têm O kit Né De Das três etapas O meu veio de reconstrução Tá Testarei Essa marca Eu já gosto muito Inclusive Ó Tem um produto aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó Tá aqui ó A bagunça Que o Miguel tá fazendo Pra eu gravar Né A vida de mãe Realidades é essa Cadê gente Aqui Ó Liso Maravilha Eu amo esse fluido antifreeze É um dos meus Livins favoritos E Da Weed Eu amo gente Eu uso mesmo a marca Tá É isso Tudo bom gente Hoje é segunda-feira Eu vou Parei De gravar o vlog Voltei hoje Propositalmente Né Que A minha ideia É gravar mesmo Os bastidores Dos eventos Compartilhar um pouco mais Sobre isso Com vocês Então Se eu gravasse Meu dia hoje Mas o vídeo Ia ficar muito longo Ia fugir mais Da proposta Que eu quero trazer Tô aqui arrumando Minha bolsa Pra trabalhar amanhã Amanhã é dia de provador E é uma notícia Maravilhosa Que eu vou Compartilhar agora com vocês Eu fui convidada Pra participar de um squad Né Que é um Eles convidaram Algumas meninas Provavelmente vai passar Alguma informação Que é muito valiosa A CEA trabalha muito Com capacitação Com informação Pra nós consultoras Eu tô muito feliz Eu fiquei radiante Quando eu fui convidada E eu só sabia Agradecer a Deus E um filme Passou na cabeça Porque quando eu comecei Na frente Na frente Fui convidada Amanhã Estarei fazendo ali Eu não sei direito O que vai ser Ela só falou Que é um squad Com informações E depois a gente vai gravar Com a loja fechada Eu tô tão feliz Tão feliz Tomara que eu consiga Porque eu não tenho Outras blogueiras Então eu espero muito Conseguir Né Gravar pra vocês Que não fique muito barulho E é isso Então Eu só vou levar Gente Como eu vou sair muito cedo Eu vou ter que sair de casa 4h30 5h da manhã Pra pegar o ônibus Porque aqui Para tudo No Rio de Janeiro Então se eu não sair cedo Eu não chego na hora E eu tenho que estar lá 7h30 E eu já mostrei pra vocês Que daqui a barra É uma hora Mas até chegar o ônibus Aquilo tudo Eu tenho que sair mais cedo Enfim Então aqui nessa bolsa Eu já deixo a minha NCC grandona Com o equipamento Né Aí vou levar Essa minha NCC Que tem Coisinhas de cuidados Né Que possa precisar Minha bateria externa Que não dá pra sair sem ela Um negocinho de papel Né Que eu ainda tô com o nariz Escorrendo Chiclete Minha carteira Guarda-chuva E por último Mas não menos importante Eu vou levar Essa NCC Que foi do aniversário do Miguel De um ano E aqui Eu sempre deixo ela Pra poder fazer O que eu vou mostrar pra vocês Eu sempre levo Escova de dente Pasta Tem um espelhinho Uma mini lixinha Se a unha lascar Mas agora que eu tô cuidando mais dela Eu mostrei Os lenços Sempre gosto de ter esses lencinhos E sempre tem aqui também Desodorante Pequeno Mas o meu tá na boca Da academia Eu tenho até que tirar Porque eu já fui trabalhar Vou gravar provador Sem desodorante Gente É uma luta Então eu deixo aqui Se eu esquecer Aí aqui eu sempre levo Coisas pra retoque Né Então eu tenho o pó Né Rio muito calor A pele oleosa Então eu levo o pó E esse da Nina É sensacional Pra levar na NCC Gente Se você trabalha fora Gosta de retocar maquiagem É uma excelente pedida Da Eudora Nina Secrets Então tem um pózinho Aí vou levar um batom Também já vou deixar aqui Pra não esquecer Aí quando for sair Eu boto outro Depois eu vou retocando esse Eu amo esse batom Da Natura Una É o super famoso Do TikTok Nude 2C Então vou levar também Gente Esse gel aqui Da Impala Que é novo Que é pra hidratação Eu tô hidratando mais A minha cutícula E aí ó No Tô no ônibus Tô alguma coisa Passo Isso aqui hidrata muito E rapidinho absorve E eu tô usando bastante Pra poder hidratar as cutículas Que a minha ideia É deixar as minhas unhas bem fortes E não ficar tirando cutícula Até pra eu conseguir manter mais tempo A minha unha bonita Né Que ela tá ficando bem feinha Muito fácil Então vou levar sempre esse cero Na bolsa E o hidratante Tá Eu sempre pego os hidratantes Que estão em uso de mãos Eu vou usar Esse aí Vou levar esse aqui da Musa Que foi recebido E eu gostei muito do cheirinho E da sensação dele na mão Então vou levar E aí fica assim Né A necessézinha de cuidados Que eu monto de acordo Com o dia Pra onde eu tô indo Né Boto o batom que eu quero Boto o hidratante que eu quero Vou mudando E essa necessézinha aqui Já é o contrário Ela já fica sempre montada Eu só pego ela E coloco Tá Que é de cuidados Tem várias coisinhas aqui Já mostrei em um vídeo Mostrando Só mudou agora a necessézinha Tá Mas é a mesma coisa Eu vou deixar linkado aí pra vocês E é isso gente Gente Já vou deixar tudo arrumadinho A roupa eu já sei qual que eu vou Já tá separada Só faltava arrumar essa bolsa Pra não ter que fazer isso amanhã E perder tempo Agora Será que eu vou fazer? As unhas Eu tirei o esmalte Tava com o esmalte que eu pintei No dia do evento Foi sábado Hoje é segunda Né Eu pintei sexta-feira Só passou sábado e domingo O esmalte já tá todo trincado Por conta E eu vi Que é isso aqui ó Gente Essa base Esse top coat da Risqué Não tá valendo nada Fui abrir o TikTok E só dá o pessoal falando A mesma coisa que eu observei Trincou o esmalte todo Horrível Não curti E já é a segunda vez Que eu tinha observado isso E agora foi assim Certeiro que é isso Já tirei o esmalte Agora eu vou hidratar Enquanto minha unha Vai pegando uma hidrataçãozinha Né Eu vou saber fazer o que é, gente Vocês acham que a amiga de vocês É patricinha? Mas não, meu amor Sabe o que eu vou fazer agora? Passar roupa É blogueira, mas é dona de casa também Bem real Que faz tudo em casa Então vambora Não vou embora, gente Deixa eu dar a dica Vou pegar um hidratante Esse aqui é bem legal Tem queratina Vitamina B3 A lontoína É pra unhas e cutículas Da Marchette E sempre que Na verdade O que eu gosto de fazer Eu gosto de tirar Minha Minha esmaltação um dia Fazer uma hidratação na unha E só pinto no dia seguinte Faço a higienização E a esmaltação no dia seguinte Tá? Que a higienização é tirar as pelinhas Né? Limpar direitinho a unha E esmaltar Eu só faço no dia seguinte Mas hoje Vai ter que ser assim Tudo no mesmo dia Porque Né? Estamos Na Eu boto assim Uma gotinha em cada Tá vendo? E vou espalhando Fica assim Ó E aí É Vai sendo absorvido Né? Pela pele E hidratando Vou deixar aqui um tempinho Vai ser bastante tempo Porque eu vou passando a roupa Né? E já Hidrata bem A minha cutícula Aí a dica que eu posso dar pra vocês Em relação A unhas É Se você quer ter uma unha bonita Hidratar muito a unha E segundo Fazer a técnica Das sete camadas Se vocês pesquisarem No Instagram Vocês acham Tá? A unha bonita Eu não vou falar aqui Pro vídeo não ficar imenso Já tô falando há maior tempão Então Essas duas coisas Eu tô notando que meus maus Tá durando muito Minhas unhas estão muito mais bonitas Porque antes ficavam muito ressecadas Em volta Aquela aparência de unha velha Malfeita E agora tá ficando muito mais bonita Por muito mais tempo Né? Por conta dessas diquinhas Mas eu vou trazer mais dicas Pra vocês Em um outro vídeo Agora Eu não posso falar muito Tá? Temos provador com a loja fechada Da C&A Vou gravar pra vocês Coleção de jeans Que já está disponível Oi Oi No ônibus Vocês provavelmente Não vão me ouvir Mas tô voltando pra casa E a cara de pau Lembrou Agora Tava gravando o vlog Tudo bom? Tudo bom? Então gente Consegui fazer as minhas coisas Meus compromissos Que eu tinha tarde Então acabei não conseguindo mostrar Pra vocês Mas eu queria muito falar aqui Algo com vocês Pode parecer Eu falei isso no Instagram Pode parecer boba Algumas pessoas falaram assim Ah tá Ganhou direito a gravar O provador Ganhou ou sei lá Tem gente que não Entende como que isso funciona Né? E eu vim aqui te contar Mas quando a gente começa tudo isso É logicamente Gente Assim como qualquer consultoria Como qualquer pessoa que trabalha A gente acaba trabalhando Meio que com vendas Né? A gente precisa Mostrar resultados Pra poder ser notada E gente Eu já passei tanto perrengue Em loja Tanto perrengue Em loja Na CEA nem tanto Mas nas outras Principalmente Eu já passei tanto perrengue Que era um desejo É um desejo ainda No meu coração Conseguir gravar Com todas as fast fashion Fechadas Ou que pelo menos Ter um acesso mais facilitado Sabe? E no começo É muito duro Muito, muito duro Sabe? Eu já passei muita coisa Um dia eu ainda vou Vim contar pra vocês Sabe? Muita luta Que eu já passei Gravando o provador Então assim Muito funcionários Com má vontade Só Jesus Só Jesus Eu falei Vou deixar pra lá Pra gente Arrumar confusão Fui-me embora E gravei meu provador E fui-me embora Porque eu vi Umas coisas assim Nada muito legais Então gente Só eu e Deus Portas pra isso E vinha questionando E tornar tudo possível Enfim Então eu tava questionando Muito a Deus Pedindo muito isso Questionando Se era isso Se era isso Se era isso Inclusive eu tava Num dia na academia Assim bem desmotivada E aí eu tava fazendo esteira Eu recebi a mensagem Na hora pra esteira Eu comecei a agradecer a Deus Primeira pessoa Que eu comecei a agradecer E aí eu lembrei de tudo De onde Deus me tirou Da promessa E de tudo que ele tem feito até aqui Que eu já tenho mil motivos Pra agradecer Mil motivos E esse Deus Continua me surpreendendo Quando eu menos esperava Bum Temos direito A gravar Com a loja fechada Na CEA Gente Eu fiquei tão feliz Tão feliz Que vocês não têm uma ideia E aí É a mensagem Que eu quero passar Pra vocês Trabalhem Continuem Continuem trabalhando O Deus Que te prometeu Ele tá te vendo Ele tá vendo os perrengues Ele tá vendo tudo E na hora certa Gente Eu me questionei Muitas vezes Né Sobre isso E hoje eu vejo Que eu tô começando A estar preparada Pra algumas coisas Acontecer Antes eu não estava Então tem que ser realmente O tempo de Deus Ele vai criando Esses perrengues Essas situações Pra gente aprender E a gente crescer Então aprenda Cresça Tire ali Aí os ensinamentos Necessários E continue Firme Que Deus faz Mas continua Firme Trabalhando Não para Não desanima Não deixa de fazer A sua parte Porque Deus faz A dele na hora certa Gente Deus faz Esses dias Eu tenho pensado Muito nisso Sabe Em continuar Trabalhando Em fazer Em parar De ficar arrumando Desculpa De se colocar Em papel de vítima Não somos vítimas Nós somos Protagonistas Da nossa história E o que protagonista Faz pra vencer Gente Protagonista Não procrastina Protagonista Faz o que tem que ser feito Protagonista Se prepara Pra receber as bênçãos Sabe Tem muita gente que fala Eu só vou me vestir melhor Quando eu tiver Uma profissão dos sonhos Eu só vou me vestir melhor Quando eu voltar a trabalhar É hoje Entendeu Muitas das coisas Da nossa volta A gente É enfim Eu sei que é clichê Que todo mundo diz isso Mas a gente atrai Coisas boas Quando a gente se posiciona De forma bacana Boa também Então se ficar ali Com o coque no cabelo Com a camisa de deputado Se lamureando da vida Não vai trazer Bênçãos que você deseja Então minha filha Já se arruma aí O que você deseja E eu tô falando da roupa É só uma das coisas Tá Não é só Tem muito mais coisas Que a gente precisa Parar de reclamar E ir lá e fazer Entendeu Sem ficar com as desculpas Eu falo isso pra mim também Tá gente Que muitas das vezes Eu fico foco Só nas desculpas Qual é a solução O que a gente pode resolver Qual é o caminho Diferente Que a gente pode trilhar E ir pra chegar No mesmo destino Entendeu É isso que a gente Tem que se perguntar Tenho feito Muito esse exercício De pensar assim Intimamente E Aquilo gente A ele Toda honra E toda glória Primeiro que você tem Que agradecer a ele E não deixar De glorificar Cada porta aberta Eu tenho certeza Que em breve Virei aqui Contar pra vocês Várias outras bênçãos Inclusive Agora a oração É pela Rene Gente Que tá complicado Inclusive Se você compra Na Rene Minha amiga Compra lá Através do nosso link Pra ganhar desconto E Nos ajudar Se você tem uma amiga Que compra muita roupa Assim Na loja Online Manda o meu canal Fala pra usar Os cupons Conhecer aqui O meu trabalho Pra usar os cupons E em breve Virá A benção Eu tenho certeza Voltando aqui Passei óleo no cabelo Já fiz o meu coquinho De todo dia E agora eu vou passar A máscara Labial Da Nina Gente Isso aqui Depois que eu descobri Essa máscara Eu não uso nem Bebenton mais Ela é ótima Hum E eu não sei Quando esse vídeo Vai lá Mas provavelmente Vai ter passado Mas gente Fica de olho No meu insta E no meu grupo Do whatsapp Que eu tô sempre avisando Descontos Essa semana Que eu tô gravando A Eudora Tá toda Com desconto No site E usando o nosso código E um cupom Ela tá entrando Mais 15 Então assim Tudo já tá remarcado E ainda tá entrando Mais 15% De desconto Tem todos os produtos Tá? Basicamente Então vale a pena Ou todos os produtos Ou os mais famosos Na verdade Não sei se tem Todo o catálogo lá Mas tem muita coisa As coisas da Nina Shampoo e condicionador Que a gente ama Tem muita Muita coisa É assim De enlouquecer Eu vi que muita gente Aproveitou essa promoção Porque realmente Estava valendo Muito a pena Gente O kit de shampoo E condicionador Que geralmente É 80 e pouco já Estava saindo Por 58 Se eu não tô enganada Então assim Olha quanta diferença E é isso gente Eu queria bater esse papo aqui O vídeo não ficou Do jeito que eu queria Eu queria ter mostrado Para vocês Os bastidores Da CA Mas É isso Agora eu tenho uma Como se fosse uma Líder Sabe Desses catálogos Eu acho que tem líder Não sei se é líder Se é Sei lá Executivo Eu não lembro o nome Não sei Porque eu nunca Porque eu nunca vendi Essas coisas Mas agora a gente tem Na CA É um nome É K-Coats Eu acho que é isso O nome E Ela é maravilhosa Gente Olha Eu tava pensando Sobre isso Quanto Deus prepara As pessoas Sabe Nossa Ela é perfeita Maravilhosa Adoro É a Liv Tá cuidando da gente Agora Como consultora Tô super feliz Gente É isso Muito obrigada A todo mundo Que continua Comprando com o meu pão Tem seguidores Assim que eu já sei Até o nome Que eu vejo lá No extratozinho De quem usou o cupom E aparece sempre Muito obrigada A todo mundo De verdade E é isso Finalizo o vlog Por aqui Tô bem cansada Gente Só quero deitar Na minha cama E dormir Tchau